A sufa salazina é um anti-inflamatório intestinal com ação antibiótica e imunossupressora que alivia os sintomas de doenças inflamatórias do intestino, como a colite ulcerativa e doença de Crohn. Um remédio semelhante é a mesalina, que pode ser usada quando existe intolerância à sufa salazina, por exemplo. Se você faz uso da sufa salazina, comente aqui embaixo, que eu posso ler o seu comentário. Tá bom? Olha, esse medicamento está indicado, como eu falei, para o tratamento de doenças inflamatórias intestinais, colite ulcerativa e doença de Crohn. Comente aqui embaixo se você está utilizando para qual enfermidade sua. A dose recomendada varia de acordo com a idade. No caso dos adultos, durante as crises, é dois comprimidos de 500mg a cada 6 horas. Após as crises, é um comprimido de 500mg a cada 6 horas. No caso das crianças, durante as crises, é de 40 a 60mg quilo, dividido entre 3 a 6 doses por dia. Após as crises, 30mg quilo, dividido em 4 doses, até o máximo de 2 gramas por dia. Os efeitos colaterais mais frequentes da sufa salazina incluem dor de cabeça, perda de peso, febre, náusea, vômitos urticários na pele, anemia, dor de estômago, vertízes, zumbidos, depressão e alterações no exame de sangue, com diminuição dos leucócitos e neustróficos. Gente, lembrando que esses efeitos colaterais variam muito de pessoa, né? Todo mundo vai ter esses efeitos, gente que não tem nenhum efeito colateral, tá bom? Olha, ela está contraindicada para as mulheres grávidas, pessoas com obstruções intestinais ou porferia e crianças com menos de 2 anos. Além disso, não deve ser usado por quem aí tem alergia, óbvio, à substância ou qualquer outro componente da fórmula. Espero muito que tenham gostado do vídeo. Comente, como eu falei aqui embaixo, se você faz uso aí da sufa salazina, né? Para qual enfermidade sua aí que você utiliza esse medicamento, tá? Lembrando que é um vídeo informativo, não substitui a sua consulta com o seu reumatologista, com o seu médico, tá bom? E como todo final do vídeo, eu sempre leio os comentários e sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Eu sou a Renata, espero que todos estejam super bem, com a graça de Deus. Se você está gostando do vídeo, deixa o like. É a primeira vez que está vendo, se inscreva. Mostre o vídeo aí para quem você conhece, que tem algum problema de alguma doença autoimune, tá bom? As redes sociais estão tudo aqui na descrição, principalmente o grupo do WhatsApp, que muita gente me pergunta, tá? Tem o Facebook, tem Instagram, tem Twitter, então fica à vontade, tá bom? Como todo final do vídeo, eu sempre comento, sempre leio os comentários, né gente? Para a gente poder interagir nos finais do vídeo, tá? Um beijo para a Soraya Costa, que me mandou dois coraçõezinhos para mim aqui. Beijo para você, Soraya. Como é que você está? Espero que você esteja super bem aí, minha amiga. No vídeo, dúvidas sobre o fator reumatóide. Ah, deixa eu ver o nome dela aqui. Zairene Alves falou, o fator reumatóide pode impossibilitar realizar a realização de cirurgia? Não, depende muito aí de cada caso, mas eu acredito que não, tá? Mas no último caso é importante conversar com o médico, tá? Zairene, a respeito aí do seu fator reumatóide. Se ele estiver aí alterado, eu não sei. Mas eu acredito que não, mas é importante falar com o médico, tá? Um beijo para você, obrigado por comentar aqui. Vamos ler mais um. No vídeo, artrite reumatóide ombro. Um beijo para Ruth Ellen Nascimento, que ela falou muito legal o vídeo. Um beijo, Ruth Ellen. Fico feliz aí que você tenha gostado, que tenha te ajudado de alguma maneira, tá bom? Um beijo no coração, fica com Deus. E é isso, gente. Eu agradeço mais uma vez o carinho de todos vocês. Sempre deixe like, sempre comente. Eu peço para que vocês assistam sempre o vídeo todinho, que isso me ajuda muito com a divulgação, tá? E compartilhe aí com as pessoas que você conhece, que já me ajuda bastante. Um beijo no coração, fiquem todos com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.